Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês Top 5 favoritos, são 5 produtos favoritos mais usados no último mês, no mês de abril Até maio também já tô usando esses produtos Antes da maquiagem eu vou começar pela pele Tem um sabonete facial que eu adoro, já mostrei pra vocês no meu cuidado facial e cuidado de limpeza facial Que é o sabonete facial da linha Deep Clean da Neutrodina Sendo a versão laranjinha, que como vocês podem ver é meio laranja abóbora Essa aqui é a edição Grapefruit Natural O cheirinho dele é bem cítrico, é um cheirinho bem natural E ele dá uma certa refrescância quando você aplica na pele E é aquele tipo de sabonete facial que limpa super bem Uma ótima ação, seja pra remover maquiagens ou impurezas do dia a dia Você quer fazer uma limpeza facial ali, deixar sua pele mais leve, mais fresca Esse sabonete com certeza proporciona isso, sinto isso na minha pele Pra vocês que gostam tanto desse sabonete que eu chego a economizar Tem dias que eu uso o outro pra economizar esse daqui, porque eu fico com pena dele acabar Continuando na linha de cuidados, vou compartilhar com vocês esse creme para as mãos Da linha Cuide-se Bem, versão nuvem do Boticário Assim que saiu, assim que foi lançado pelo Boticário Eu fiquei sabendo e logo corri nas lojas pra poder ver, né? Pra poder testar Até porque ultimamente eu sou meio que a louca do creme pras mãos Como vocês já sabem, já falei com vocês Tô com um problema de alergia nas mãos Tá bem ressecado, ressecado ao extremo Então eu sempre tô usando algum cremezinho pra poder hidratar e evitar que ela se rompa Já que a pele fica fininha, muito ressecada Consegui comprar e eu gostei bastante Principalmente do seu cheiro também, que tem uma pegada meio cítrica Ele tem um cheiro muito gostoso A primeira vez que eu fui testar, me assustei Do tanto que eu tive que fazer força Não sei se é porque minha mão tá frágil também Mas eu fiz bastante força A textura dele é muito grossa É uma textura, ó, muito encorpada Então é uma ótima textura boa pra quem quer hidratar as mãos Quanto à hidratação de 30 horas Ele não se cumpre nas minhas mãos, na minha pele Até porque o meu caso é um caso extremo É um caso à parte Mas de qualquer forma eu gostei muito desse hidratante Eu carrego ele na minha bolsa Eu tô sempre aplicando Até porque eu preciso de uma hidratação rotineira Toda hora, todo momento E sem contar que o cheiro Nas mãos fica muito gostoso Como eu já disse em outros vídeos pra vocês Eu adoro produtos que tem essa pegada mais de reconstrução De nutrição Porque o cabelo comece aqui Passa prancha, babyliza, enfim Ele precisa de uma reposição de massa Ele precisa de uma reconstrução Pra sua textura ficar mais bonita Pra ficar mais encorpado Com brilho e aparentemente saudável Net Mask da Truss Com certeza é o meu favorito Porque eu tenho usado ele com muita frequência Eu até falei com vocês em um vídeo É aquele creme engraçadinho, né? Que tem efeito teia Você puxa assim, ele tem tipo uma liga Ele é um creme branco muito encorpado, ó Não desce No início eu cheguei a aplicar duas vezes na semana Não tem necessidade Porque ele é um creme muito potente Ele tem uma ação de reconstrução De tratamento bem forte Eu senti o cabelo mais encorpado Mais forte, mais firme Net Mask que com certeza é um tratamento Que tem feito parte da minha rotina De cuidados com os fios E que eu tenho visto resultado E não só eu como vocês Eu não fico contando muito os produtos Que eu tô usando no momento ou no dia Até porque eu fico analisando muito Assim quando vocês perguntam Quando vocês comentam Quando vocês falam sobre o cabelo E eu começo a ver Pô, tá dando diferença Elas estão comentando sem saber o que que é Não vou falar muito Porque eu vou fazer uma resenha específica Sobre esse produto Que eu sei que vocês estão loucas pra saber Então eu vou mostrar direitinho A aplicação, passo a passo e resultado Eu não podia deixar de favoritar O novo Prime da Ruby Rose O Studio Purph Já tem resenha dele aqui no canal Apesar dele não fechar 100% os poros Dele não dar aquele efeito 100% blur Igual o da L'Oreal Eu acho que ele dá um resultado muito bom Pelo seu valor e proposta Ele dá uma leve amenizada nos poros O aspecto da pele fica mais macio E consequentemente ajuda a espalhar um pouco melhor a base É um produto que eu usei muito Tanto pra testar Pra compartilhar com vocês e resenha Quanto pra ver sua performance mesmo No dia a dia Usando maquiagem Testando, vendo o quanto que ele durava E tal, o resultado E eu acho que tá equiparado com muitas marcas Principalmente até nacionais Que cobram um precinho meio exorbitante Que estão começando a salgar os seus preços Com certeza Foto Love da Ruby Rose Favorito Prime mais usado Próximo não poderia deixar de falar de batom Mais especificamente batom nude Que vocês sabem que eu adoro Hoje eu tô com o tom 34 da Latika É uma tonalidade nova Eu comprei tem uma semana E tô usando desde então Mas o favorito de hoje É o que eu usei muito também Muitos de vocês gostaram Que já é um nude com fundo rosado Que é o tom 35 A embalagem da Latika é linda Eu gosto muito dessa embalagem Eu vou gravar vídeo logo na hora do Fláforo Vou mostrar pra vocês aqui É um nude muito bonito Ele tem um fundo marrom muito leve Ele dá uma puxada mais pro rosado mesmo A qualidade dos batons da Latika Eu em particular gosto bastante Eles ficam opacos Ficam sequinhos Tem uma boa durabilidade A performance é 10 Sem contar o valor Eu paguei nesse batom aqui Foi R$17,00 e pouco R$17,00 e alguma coisa Então é um valor muito em conta Pela delicadeza da embalagem E qualidade do produto Então 35 Meu favorito Esses foram os 5 produtos favoritos Do mês que eu mais usei De fato no Frequência Estava sempre usando Fez parte da minha rotina Agora eu vou falar sobre 3 produtos Que fazem parte de uma linha Assim de produtos Que eu mais recebo comentar Primeiro é sobre corretivo Depois que eu fiz aquela resenha Do corretivo da Bruna Tavares Eu vi muita gente me perguntando Qual era o meu favorito Qual que eu mais gostava Até pelo fato da idade Por ter muitas linhas de expressão O que eu mais gosto Que eu mais uso É o corretivo efeito mate Da Tracta Esse em específico É o tom claro Não é aquele corretivo Que favoreça 100% a minha pele Pelo fato dele ter uma textura Bem encorpada Ele é bem opaco E consequentemente Ele acumula Cada um tem um gosto Cada um analisa Vê o que é melhor pra você Visualmente o que fica melhor Na minha opinião Visualmente Quando eu faço a maquiagem Eu aplico ele Muita gente pergunta E eu em particular Gosto do resultado dele Na minha pele Acumula Mas é aquilo Eu taco um pouquinho de pó Eu dou uma hidratada antes E aí não fica tão pesado Cílios postiços Também é um item Que muita gente me pergunta E gente O meu cílios postiços Se eu não me engano Acho que tem mais de dois meses E eu uso muito mesmo Eu reaproveito Eu limpo Que é o cílios postiços Da Kiss New York É o All Natural 03 Que inclusive São os cílios que eu tô usando hoje All Natural 03 Esperar eles gritarem Então eu gosto muito desse cílios postiços Que ele não fica tão gritante É bonito Ele dá uma vida no olhar Ao mesmo tempo Ele passa uma naturalidade Assim como o nome dele All Natural 03 Fica bonito Sem ficar artificial Acho que é daqueles cílios postiços Que vale a pena você investir É na faixa de R$16,15 Dependendo da loja Dependendo do local E dura bastante Como eu falei Tô mais de dois meses Só com esse par aqui Tô doida pra comprar outro Mas assim Só com esse aqui Já não estiver aguentando mais Então foi isso meninas Esses foram os meus produtos favoritos Top favoritos Se vocês tem algum produtinho pra indicar Algum produtinho que vocês já gostam Que foi favorito de vocês Deixa aqui nos comentários Compartilha com a gente também Que eu adoro saber a dica de vocês Se você gostou desse vídeo Já sabe Clique no gostei Pra saber que você gostou E pra eu trazer outras vezes Separar os produtinhos assim Que sempre tá aparecendo por aqui Sempre tô usando Pra eu trazer no próximo mês E a referência de cada um Vou deixar lá no blog Tudo a beleza também www.tudabeleza.com.br Link sempre tá aqui embaixo Pra vocês conferirem direitinho Sobre cada um Então foi isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Obrigado pelo carinho Fica com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau